O Conselho de Lorém, as cidades e as vilas pudessem lembrar-se de mim, no dia que eu deixar de ir aceder a essas funções, como uma pessoa que tudo fez para procurar melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. Hoje os âmbitos de atuação de um município são diversos, mas eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que procurou fazer o melhor pode e sabe pelo Conselho, de uma forma séria e transparente e que possa ser recordado como uma pessoa que contribuiu para que a cidade de Lorém, a cidade de Fátima, as vilas de Vilar dos Prazeres, Cacharias, Freixianda e Olival possam ser melhores do que eram quando eu iniciei funções. Também as outras freguesias, e é por isso que temos procurado ter uma visão ampla e sustentável de todo o Conselho, possam dizer que no final destes oito anos de mandato estão muito melhores. A grande admissão que tenho para o nosso Conselho é torná-lo mais competitivo, torná-lo mais próximo dos grandes centros, mais próximo da modernidade, porque é isso que ambicionamos para este nosso Conselho de Orém.